A pandemia de covid-19 deixou muitos hospitais catarinenses em uma situação difícil, realizando gastos fora do previsto e enfrentando o desequilíbrio financeiro. Preocupado com o futuro do atendimento em saúde no Estado, o deputado Volney Weber sugeriu que o governo do Estado edite uma medida provisória com o objetivo de simplificar o repasse de recursos para as unidades hospitalares. Os hospitais de Santa Catarina perderam receitas consideráveis com o cancelamento das cirurgias eletivas. Por outro lado, viram suas despesas aumentarem significativamente com o enfrentamento do coronavírus, exigindo esforço sem tamanho para manter os atendimentos de urgência e emergência. Então, nobres colegas, convenham, é uma conta que não fecha. Então a nossa proposta dessa medida provisória é de simplificar o processo, é fazer com que o hospital receba convênio e que depois preste conta. Já o deputado Márcio Machado falou sobre um projeto de lei apresentado por ele, que tem como objetivo permitir que hospitais filantrópicos com problemas em certidões possam receber recursos de emendas federais e estaduais. Nós temos um projeto de lei no qual retira nesse momento apenas de pandemia a exigência das certidões para que os hospitais possam receber os recursos. Quantos hospitais, deputado Nilson Berlanda, serão beneficiados? Campo Belo do Sul, que a vossa excelência recebeu uma ligação hoje, que eu também já fui cobrado em relação a isso. Nós temos hospitais como o de Anitta Garibaldi, nós temos de São Joaquim, Otacílio Costa, nós temos Ponte Alta, que precisa ser aberto aquele hospital. Que nós precisamos ter esses entendimentos, que em momentos de crise, ações emergenciais, enérgicas, fortes, comprometidas, devem ser executadas.